Ae! Vou mostrar isso pra vocês, molecada. Ih, molecada, tá tocando aqui. Pera aí, vamos ver. Vamos ver. Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui. E aí, man? E aí, man? Tá, a estática tá aqui, ó. Tá bem aqui, na verdade. Tá bem no retorno da live ali. Ó, não é real. Se não é real, não posso ver. Senão vai ferrar eu. Ó, o animatrônico tá aqui, ó. Tá por aqui ele. Tá por aqui ele, man. Eu dei um choque nele, véi! Chegou já, né? Orei o do que estou vendo. Vamos lá, povo. Pera aí que nós já vamos dar os recados. Vamos lá. Tá aqui, ó. Aqui, vem aqui. Tá, meu Deus. Tá bem aqui. Fim da mãe de novo, mano. É. Quem tá reclamando que não é compatível e tal, aí é da Illumix, gente. Aí não sou eu. Desculpa mesmo. Agora você pode tirar a sua dúvida, porque o jogo tá disponível. O da Play não pega. Bom, tem o do iPhone. Então, se a galera tem iPhone na App Store, vou pegar o link pra vocês aqui. Pra quem tem iPhone, eu vou mandar o link do iPhone agora. Tá aí na descrição pra vocês. Tá aí no comentário aí. Tá tocando aqui. Vamos lá, moleque, cara. Vamos lá que o bicho tá vindo. Vamos lá que o bicho veio. Chegou um bicho aí. Vamos lá, hein? Tô no chocão, bicho. Aê. Ah, moleque. Aê, pô. Aê. Consegui pegar um, véi. Nossa, minha bateria tá muito baixa. Não vou poder atender bicho tão cedo, não. Ó, o que acontece, molecada? O jogo, ele tem várias coisas interessantes, né? Tava jogando aí já uns bagulho brabo e tal. Uma das coisas é você ter o seu próprio endo esqueleto. Eu não posso atender, eu tô sem bateria. Não vai ter como. Ó, prêmio de coleta, mais prêmio. Ó, vou recebendo vários e-mails ao decorrer do jogo. Alguns são e-mails que só notificam. Outros são e-mails que realmente fazem alguma coisa, né? Tá, enquanto espera carregar a molecada. O jogo tem várias coisas. O jogo tem várias coisas. Uma das coisas mais legais que esse jogo tem, ó, é isso aqui. Tá até aparecendo, ó. São os resíduos. Eu vou tentar invocar, eu vou tentar invocar o senhor Shadow Bonnie. Pega os resíduos aí, men. Ah, mas já veio o bicho de novo. Tá aqui, ó. Tá aqui. É, então. Eu também tô torcendo pra aparecer outros animatrônicos mais, assim, icônicos, né, também. Caramba, mano. Como baixa, link no comentário fixado. Tá, ó. O que eu ia falar. O jogo, ele vai avançando. E você vai coletando as coisas. O único animatrônico que eu peguei foi o endosqueleton. Mas eu tenho que fazer mais sequências pra poder trocar as coisas dele, por exemplo. Que aí dá pra editar o endosqueleto e colocar coisas nele. Ó, aqui, ó. O que acontece, molecada? O jogo, ele vai destrancando coisinhas, né? Que nem eu tô mostrando pra vocês aí. O jogo, ele tem uma história. Que nem eu trouxe no vídeo pra vocês agora há pouco. Mas o jogo tem histórias. Ele tem algumas coisinhas que ele vai contando através dos e-mails. Que eu quero ler agora pra vocês. Aí, aqui, tá ensinando como usa os resíduos na loja. Que eu me lembre. Aqui, ó. Guia de solução de problemas loucura. Esperamos que tenha aproveitado a maravilhosa experiência do nosso pacote eterno. Estamos entrando em contato devido ao número crescente de relatos de clientes que vivenciaram um mau funcionamento, incrivelmente raro, com nossos animatrônicos. Duvidamos profundamente que tenha afetado você. Mas queremos fazer de tudo para garantir a sua felicidade. Aí, a pergunta. Comportamento instável de animatrônico, incluindo movimentos irregulares graves, como cabeça girando. Algoritmos de reação humana são conhecidos por apresentarem pequenos defeitos. Desviar o olhar de imediato do animatrônico pode forçá-lo a sair de um ciclo lógico potencialmente perigoso. Vou continuar lendo daqui a pouco. A bateria carregou. Agora nós podemos continuar. Então, vamos lá. Ele está aqui, eu acho. Nem vi onde estava. Tá, ele está aqui, ó. Aê! Aí, peguei o fredão, molecada. Aí, peguei o fredão. Olha aí, ó. Aí, molecada, ó. Outra coisa interessante, eu vou tentar fazer agora. Vamos tentar fazer agora. Um easter egg do jogo. Que já tem. Vamos tentar fazer easter eggs do jogo. Vem com o pai. A gente tem que pegar essas fumaças, essas fumaças, esse bagulho meio roxo. Que lembra um certo alguém. Né? Tá. Tá pra cá. Aqui, ó. Temos que pegar bastante desse negócio roxo aí. Vem resíduos. Ah, não acredito. Ativou, ativou, ativou. Procura ele. Aqui. Ó o chão do bônio, molecada. Brabo, brabo, brabíssimo. Consegui. Cadê ele? Aqui. Ah, meu Deus. Já vim de novo. Olha que... Ai, morri. Filha da mãe. Filha da mãe. Só porque o tio chegou perto, velho. Mano, Shadow Bonnie, velho. Coelho muito brabo. Brabíssimo esse coelho aqui. Coelho mais brabo do planeta Terra, mano. Homem. Aqui. Aqui. Tá em algum lugar aqui, mano. Você sente o celular vibrar, molecada. Aqui. Filha da mãe! Coelho, hein? Coelho, hein? Aqui. Aí, vem pra cá. Vamos tentar pegar mais esses resíduos de sombra. Travou. Travou. Travar não, mano. Travar não, trik do... Trik pula. Socorro! Aê! Aê! Peraí que o meu celular dá umas travadas aqui, mano. Vamos lá, meu filho. Vamos lá, meu filho. Vamos lá, mano. Aparece aí as coisas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Coelho do inferno! Ai, que coelho chato, cara! Pô. Todo esse rolê pra ser fantasma ainda, velho. Tá, tá aqui. Todo esse trampo pra ser fantasma. Ah, Fredão! Fredão tava no chat esse tempo todo. Beleza. O Fredão tava escondido no chat esse tempo todo. Bandindinho. Vai pra lá. Ô, carência. Vamos trabalhar. Não posso ficar gastando a bateria. Ô, louco, mim. Aê, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aê, vem aqui, vem aqui. Vamo, mim, vamo, mim. Vamo, mim. Olha lá. Quando faz o... O Shadow Bonnie aparece. Vamo rápido. Tá aqui. Ó o Coelho brabo. Ó ele andando aqui na minha casa. Mas é louco. Sai daqui, velho. Tá me tirando. Agora vai, eu acho. Em molecada. Aqui. Ele tava no chat esse tempo todo. Aê, peguei ele. Capturei, mano. Yes. Aê, vem. Ah. Pô, mano. Aí sim, velho. Que eu queria tanto conseguir. O Zoho. Aê. Não Zeche. Ah. I am.